Não, você perdeu agora com ele. Não, quase empatamos primeiro, não? Empatou com o Shaolin. Você não vai. Não, o Shaolin não jogou ainda não. Eu empatei com o Shaolin. Melhor empatou comigo. Você empatou com o Shaolin e perdeu. Ah, tá. É, fechou a tarde com o Sol e o Sol, hein? Oi. Perdeu a pedra, Gui. Perdeu? Perdeu não, tá aqui, ó. Perdeu a pedra, não. Tá aqui na minha mão. Só clicar em cima aqui pra ver? É isso. Vem. Vem, ó. É só clicar em cima do que você mandou? É. Vem. Desce, ó. Acho que... Ah, é do banheiro, então. Se você falar com o que eu mento tanto de você, já sabe que é feio. É. É eu? É verdade. É verdade. Vamos ver. Não apareceu a trinta amarrada que a anel de piragra. É. É o Bíblio. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Vai abrir, não. Vai abrir, não. Marro. Esse telé está tudo esperando. Tá bom. Você sabe cobrar R$70,00 por mês? É R$70,00 o seu? É. Pede lá pra sair, rapaz, que esse boate vai R$45,00. Eu estou no centro de Vitória. Assim que eu chegar em casa, eu faço isso. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Não é. Eu estou descendo. Ih, a cara caiu, hein. Não é, Bruno? Não tem uma coisa possível. Não vai, vai, vai. Só tem tamanho de safadeira, velho. É, no telefone que é tapadeira. É, eu estou no telefone. Você pode pegar aí... Eu estou no telefone. Pô, vou ver se eu abrir aqui, cara... Você pode pegar e arrastar ele para o canto que eu tenho uma janela aí. Vou bater nisso. Agora você pode ver. Vai lá o que você quiser, aí, tio. Andou? Vou te quebrar. Valeu. Vem eu te olhei, ajeita a cadeira aí. Você vai ficar a cadeira perto que eu não vou levantar aí mesmo. É? Ah, vai não. Aí não tá agora. Jogo ruim que você sabe a ver. Isso aí? Então vamos embora. Consulta liberada para todos até oito do três. Não vai mesmo. Isso aí é verdade. Isso aí. Sustenta isso aí. Vamos ver. O senhor não foi não? O que? O que? Você primeiro conserta? Tem que clicar na letra azul de cima. Tem que clicar na letra azul de cima. Tem que clicar lá de baixo. Tem que clicar lá de baixo. Tem que clicar na letra azul. Caneta azul. O Xerri tá ajudando a caneta azul. Ficando sucesso aí. É ele que fala. Lá é ele. É ele. O que será pesquisado? O caneta azul só fala assim. Rapala ô. A letra azul. A letra azul. Ele só fala isso. Ele ganha só pra falar isso. Nome completo um dia, né gente? Vai fazer até uma torneira nos Estados Unidos. É. Nome completo você perde só. Torneira nos Estados Unidos. Vai. Só vou falar assim. Para ô. Não. Ele fala a ele. Finalzinho. Dele. Não sei o que. A ele. Ela ajoelhou pra ele. Qual a coisa? Você? Eu tava tentando puxar aqui. Pode passar com você. Eu não sei que eu perdi esse jogo mas que eu faço agora. E agora pela posição que eu tenho aqui. міこれ que vem esse aqui outro não negócio não é? Eu acho que eu certo esse chão. O chão. O chão. O chão. O chão. O chão. O chão. Esse é o chão. O chão, põe também. O chão. O chão. O chão. O chão. O chão. Pra quem? Pra ele! Ah meu Deus, não sei lá, divulgou pra ele! É muito burro! Pra ele! 17? Pior que essa! Aqui eles já pedem a chave do Pix e tudo, né? É, é! Ih, pô, tem 1.737! Aqui também é sapadeiro! É sacanagem! E o senhor também? É, então pode sair! 1.700! Pra ele, 1.700! Ficaretagem, boa de idade! Boa de idade, porque... Eu vou na caixa direto! Pronto, amanhã! A moça lá da caixa, lá em forma! É o mesmo valor? Mas se for, não! Deve ter mais trabalho! Deve ter a mesma coisa! Esses caras tão pagando, não vai poder cair aí! Ficaretagem! Ficaretagem! Eu vou na família mesmo! Ficaretagem! Amanhã eu tenho que ir lá na caixa! Vou aproveitar e vou ver logo isso! Viu com a menina lá, do malcão lá! Ela pega no celular e vê se tá aí! E aí você der pra trás da minha! Eu vi isso! É, é! Um, dois, dois, cinco, quatro! Vamos lá! Se você botar aqui é feito! Vai ser espalhoso lá, pra agarra! É, o que é isso, né? Eu já desanimei! Sacanagem! Mas vamos lá! Vamos acreditar... É muito milhão, hein? É! Vamos acreditar que... Pode ser verdade! É! Vamos acreditar que pode ser verdade! Deu! 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 Vai empatar essa porra! É esse celular que recebe PIX e pode ser depositado em conta! Cara, esse é golpe aqui! Você tem que estabilir sua PIX! É! Sai fora disso! Vem, deixa eu ter um pouquinho aqui pra te ver! Vem! Vem aqui, assistindo aí! E daqui a pouco é isso! Deixa eu vou ser limpa até na sua conta lá que não tem! Cê da Natal é foda! E aí! Ajoí! Vem pra ele! Pra ele! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Eu acho que eu nunca fui empregado, se eu fizesse também, eles vão me dar 1.700 também. Será? Manda aí dentro aí, viu, tá vendo depois? Eu nunca fui empregado, deixa eu jogar uma corrida, entra aí. Não, não vai aí, não. Não vou ganhar nada com isso aí. Eu tenho que ganhar dinheiro aqui, rapaz. Mas você pode perder? Eu tenho que ganhar dinheiro aqui porque ele ganhou um e eu não vou ganhar dinheiro. Ah, é? Perdeu isso? Perdeu, ó. E agora eu tô atrás aqui, agora... Eu tô atrás do meu joelho. Eu tô atrás do meu joelho. Bota o meu joelho aqui. E aí, rapaz. Ah, ele! Porque ele ajoelhou por aí, hein? Para, mestre! Para, mestre! Para, mestre! Estou vendo que a gente perdeu aqui, ó. Hein? Fica perdendo. Perdeu mais uma. Rapaz, se empregarem que batalha comigo com sufoco, a gente tá vendo aí. Perdeu mais uma. Como é que é o nome do cara meu que perguntou pro Shaolin? Passou aí? Como é que não é? É. Dona Andréia. Dona Andréia. Dona Andréia. Dona Andréia. Dona Andréia. Dona Andréia. Porra, dá pra ter perdido aí. Dona Andréia. Meu grande amigo índio. Ih, rapaz! Índio de Jesus. Ela falou pra ele lá, não foi? Falou. Cadainha? É. Nossa senhora. Você ri da minha pele. Você ri da minha pele. Você ri da minha pele. Pode tomar vontade. Você ri do meu sonho. Ô, ô, ô. Fui buscar uma pátula dela hoje, mestre. É? Dessa altura aí, mestre. Pesado pra caralho. É. Pesado pra caralho. E o lance não é isso não. Dá a pedra aqui não ganha mais não. Aí não ganha mais não. Errou todinho. Tava ganha pra ele, mas ele errou. Tava ganha pra ele. Tava ganha? Não sei não. Tem que cuidar da pedra, só ela pra cana. É. É. Mas você não falou onde jogar? Aqui não. Não vou avisar o cara. Conhece o jogo. O macacalho. Essa três é três. Perdeu isso. Perdeu isso. Acho que é dois, irmão. Agora é melhor. Isso não, falei. Se eu não joga ali, você troca quem tá perdendo ele. Vou lançar meu. Entendeu? Aí vamos ver como é que a gente perde. Se não a gente perder... Vai, vai. Pula foda. Quem vai? Quem vai comigo lá no Brasil? Vai, mestre com ele. Fica essa apasada. Quem tem você, Dio? E aí? Pra jogar com o Shaolin? O que você não sabe jogar, não? Você ganha ele? Pô, Tineu, vai pegar uma fruta por uma delas aí, amigo. E aí, Daniela, eu também vi um carrinho esse de mão. Você terminou, carona aí? O cara que é machado. Daí vai ter lascado, meu. É... Ah, tá filmando, né? Tá filmando, né? Ah, tá filmando. Então vou caprichar mais também. Tá filmando mesmo. É, vai jogar, hein? Passa palavrão, não. Vai ficar aí o negócio. É. Você pode falar assim. Eu não converso com o jogador. É. 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 Gastando energia. É. 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 E de manhã até de tarde não é muito não? O Charles mais cedo, ele pegou tanto pra mim que eu tinha vontade de cagar. Não, 5 a 1 que eu tava passando mal mesmo. Então? É como uma coisa... Facilizada aí, ó. Facilizada aí. Melhorou. Chegou agora da manhã. Pode, melhorou. É aquele índio ali que pega os caranguejos. Chega bonita. Chega bonita. Chega bonita. Fernando. Ô pai. Não, não é Fernando aí. Opa, cuidado. Isso aqui é o filho do índio ali, ó. Ah, filho do índio? Fernando mandou um bocado de coisa aqui pra mim também. Fernando só pega... Tá aí. Tá aí. Tá aí. Opa. Que que é, rapaz? Rapaz, é isso aí. É um vidro que tem aqui embaixo. Vai quebrar a légua de uma meia. Não, é vidro quebrar. É um vidro. Não dá pra ir baixo. Carro de vidro. Cocobá. Que que é isso aí? Que que é isso aí? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso aí? Que que é isso aí? Que que é isso aí? Só pega o carrinho mesmo aí. Os carrinho aí. Essa aí é pescadinha. É, mas ele pega uns caranguejos bonitos, viu? Pega. Pega uns caranguejos bonitos. É? O índio só pega caranguejo pequeno. Ó, Paulinho. Se você perder patiné, você é o mundo que perdeu pra ele hoje, tá? Perdão. Só isso que eu vou te falar. Então, joga bem, hein? Não perde não. Eu amo muito. Hoje com o Lido, com a segunda parte. Fazendo bem essa beleza. Show de sorriso. Quer dizer que puxaram o cabelo do cara todo lá, né? Tiraram o cabelo do índio todo lá, rebotaram aquelas tranças. Foi? Pois é, Lira. E o Lido, acho. Oi, Lacho, não sou. A tineira tá comendo carregado e vê, né? Tá comendo lido. A fome é da coisa meio de chão rindo. Mulher grávida. Recebeu ainda pra pagar o parmíntico, sei lá, tá devendo? Já encheu a barriga. Misturar com sal agora, dá aquela sede, entendeu? Eu jogo um bote d'água pra barriga do cachê. Ficou? Passa, hein? Quer sentar de lado? Só ali. É um pouquinho, né? Acho que só... Só morro, hein? Vou jogar três por três. Veja o jogo... Combi. 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 Mas não é bom, não. Não sei não, não. Só que o jogo seu. Não é bom, não? Passa badama. Passa badama como? Ué, quer ver? Quer ver onde tem o lance de não... Passa badama? Não tem como. Ele vai adiantar, o tinel vai trocar. Vai ter que recuar. Mas o tinel perde uma pedra, né? Perde, mas ele fica bem posicionado. Quer dizer, o... Quer dizer, o... O tinel também... O tinel vai ter uma pedra. O tinel vai ter uma pedra. Seja assim. O titular vai ficar. Então, aí vai gravar. Deixa eu ver agora. Espelha, tá? Também. iPodiana, boa coisa. Todo mundo aí mesmo. Você já prendeu uma coisa nadando. A demorar, entendeu? Pra dizer que tá pensando. Ué, eu já fui lá em Biririca. Houve uma chácara lá no meio da mata, Lá no alto, o carro não é todo subindo tudo não. Rapaz, não morra assim, o carro não tem força pra subir não. É 1.0. Não, 1.0. Só pra um 2.0. Não, não deu. Também deu bom. Como é que você segurou as duas piadas? Não, não deu não. Viu nisso, viu? Eu fiz isso aqui já. Seu valor que dava pra trás, ficava bem. Pô, não segurou as duas. Ah é, não dá não. Lá de lá não muda. Segurou não, viu? Segurou não. Segurou não. Tá vendo? Eu acho que o negócio é comer cajé mesmo, deixa o valor jogar. E a gente já deu um burro na água, levando essa pedra pra frente. E orou mais nem as coisas. Perdeu a pedra. Pode andar, porque vai dar o golpe. Eu acho que você comer cajé, você fica muito bem, né? Comendo cajé. Comer cajé é melhor que jogar, né? O senhor cantão tá péssimo. A gente também ganhou ninguém, pô. Se perder esse cháulinho e perdesse, pô, é zebra. O cháulinho deve ter pensado assim, pô, eu não ganho ninguém, em vagadinho é café. Eu quero bater nele. Comer. O senhor não jogou, não jogou. Comer. O senhor empatou. Só ele chegou aí, pra botar o seu... O senhor não me atirou pra tirar esse senhor a zero que ele está. O senhor não comeu, eu não tinha farinha. Não me atirou nem porque ela não me atirou, quero assim. Ele não come mais nada. Acabou. Comeu, comeu, comeu. Uma chálita no seu namaral. Mais uma vez. Eu comei alguma cajá, cajá você comeu, deixa eu bater no Jaulinho. Calma, só vem pra eu chegar. Relaxa. Pera aí, você jogou com ele? Não, não, não. Você jogou com ele? Não, não, não. Você jogou com ele? Você jogou com ele? Você jogou com ele? Pega sai. Pessoal brinca aqui pra jogar comigo, tá bem, gente? É, o Jaulinho é o campeão. Você jogou com ele? Não, aqui... Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Tá querendo bater o Jaulinho? O Alessandro quer chora, direto que eu tô morrendo. O Alessandro quer choro, botar no entrare. Aí tu que mais queria esse, o seu bate o Jaulinho. Aí eles falam assim, eu que bati. Claro. Eu vou lá pra dentro. Eu vou lá pra dentro. Eu vou lá pra dentro, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá pra dentro, eu vou lá. O meio sabe que você é bom. Bom, mas não que eu e eu nas costas. Ficou bem, tá? Ficou bem, tá? Você tá dando nesta? Que o bicho é rápido pelo... Show! Bicho é o cão fupando manga, quer dizer... Capilda? Dói porra, D'Ovaial! Que que ele faz isso, hein? Eu tinha que entrar na peça... Ah, mas eu tenho que... Você é burrinho! É assim que ele vai ganhar do Chalvin? Deu duas de graça? Não, duas por uma. Eu vou salvar você na hora que eu entrar e vou salvar você. Eu perdi uma peça só. Eu pôs na peça do Chalvin, já viu? Aí é verdade, porque o Chalvin não sabe... Eu devo conseguir empatar, por ganhar não tem mais. Só chega pra ter. Eu tô em peça. Já achou demais. Hoje é segunda-feira, né? Ah, porque a senhorinha não tá jogando bem hoje. Não, hoje é segunda-feira, é terça. A segunda-feira não joga bem. Hoje é terça? Hoje é meia-noite. Hoje é terça-feira. Terça-feira não joga bem. Os caras cantaram a pedra e falaram que índio não vinha ontem, né? Ah, índio não vem não, índio não vem não. Não tem pra vir não. Porque, ah, o Flamengo perdeu... Não, eu tava... Você não viu, eu não ganha no arroz. Você não viu, eu não ganha no arroz. É. Você já deu pra um vasco, velho. Vai empatar com quem? Aquele que me pegou lá fora é mais ruim que eu gosto. Aquele tal de delvalho lá é mais ruim. Não, é um suco? Nem a fruta mais é suco, entendeu? Aquele delvalho é indigesto, viu? E mesmo assim, o cara devolviu. Mas o Flamengo tá com os mesmos jogadores, rapaz. Pois é, mas é o técnico, a posição de jogar, colocou o jogador em posição errada. É, tá. Você é burro. Você é burro. Estrela é burro pro caralho. Tá bem no jogo. Chegou errado. Pô, mas tá ganhando pedra, como ele não tá bem. Tá bem no jogo, jogando pedra. Só trocar pedra ali. Agora é só dar. Entendeu? Tá pra cá. Será que não vai melhor jogar? Vai dando, vai dando. Pô, eu troco torcinho simpático. Tá pelo menos, velho? Vai dando até... Pode tomar um? Inchar. Tá comendo, Paulo. Tem a patô. Tem a patô. Tem a patô. Tem a patô. Eu e Newton. A patô. A patô, a Shaolin vai fazer uma também agora. Eu ganho, todo ganho pra Shaolin. É bem? É bem, aí tá com... Cara, nós todos. Pô, perder não deu pra não. Porque eu tinha... Mas você fica com o pé da mãe não queria ganhar, tá ligado? A gente tava com os pés da mãe. Não tem jogador do meu coitado. Pode desempatar? Não gosta, mano. O paixão não quis fazer dama não? É, mas não. Ele vai fazer. Não pode pedir fazer dama. Porque se eu monto aqui, monto aqui. Fazer dama mesmo. Pode pedir fazer dama mesmo. Pode pedir fazer dama mesmo. Vai ganhar foi parte, hein? Eu ganho foi parte. Eu ganho foi parte. Porque eu ganho pra trás. Eu ganho pra trás. Eu ganho pra trás. Aí ele pensa que vai ganhar. Agora tem que fazer dama mesmo. Tava ganho pra ele, viu? Não tem outro lanço aí. Fazer dama mesmo. É, mas ele tem quatro pedras. Ele tem quatro pedras? Sim. Deixa ele continuar com as quatro pedras dele. Agora só tem três, né? Agora nós cada um tem três. É isso? Agora vamos fazer assim, pra você ganhar a aula. Se lança aí, ó. O lanço melhor pra ganhar a aula. É isso aí. O vídeo ganha logo. Obrigado, caramba, palhaçada. Pô, o Tonka não vai jogar. Tchau. Agora vai chegar. Agora sim. Agora vai chegar. Agora eu vou jogar com o Chau. Vou jogar com o Chau, porque eu vou bater em todo mundo. Entendeu? Vou bater em todo mundo. Vou jogar com o Chau. Ó lá, já vai embora. Vai fingir que tem que desligar a caixa d'água. Tirar a dor de barriga no banheiro de casa. Já correu? Já. Já tá ligando. Tá ligando pra namorada. Não se conheça. Não se conheça, não se conheça. Quem é o próximo aí? Quem é o próximo aí? Hehehehe. Ó, Nilson, isso aí é os caras. Porque eu vou entrar, eu botei nele. Eu, hein? Só perdi apostar, porque apostar eu não vou jogar. Eu já gostei a partir daí. Eu duvido se eu não mandar você pra rua. Você vai parar lá no marião, você vai correr lá perto do marião. Quem é o próximo? Eu. Tá bom. Fica na fila aí, pega a senha. Não, quem é o próximo? Eu. Por quê? Quem é você, vai ser o centro aí você vai ganhar. Tu vai. Que eu vou entrar pra ganhar. Mas o próximo sou eu, né? É tu mesmo. Tem que pegar. Tem que pegar a penha. 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 Tem que pegar. Tem quem ganha ele. Tem que pegar aí, cê. Ah, é tu, cabalho. Porque realmente o Levet é uma coisa ruim pra cá. Oi! Não goto brasil lá. Gente, fica quieta aí. Tá sem ver direito? Eu viado agora. Co anda. Isso, meu pai. O outro plus, tá gralo. Eita. E aí, quando seu time joga amanhã? Meu time joga, mas é meia noite. Hoje vai jogar pra flu? Flamengo, oito horas. Pra flu, seis decisões da Taça Guanabara. Mas o Fluminense não pode segurar a Taça logo. Fluminense não vai ganhar. Amanhã não, pra quinta. Amanhã mesmo. Amanhã mesmo. Amanhã à noite. Mas é oito horas da noite, então eu vi na Skype. Fluminense tá batendo aquele time de novo? Vai, claro. Fluminense tá até melhorzinho que o Vasco. O Vasco, né cara? É um 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 vasco, né cara? Olha, ficaram de Ovespa nesse anelinho? Eu sim, senhor. Eu pedi a ser a Capela do Guairo. Já não está. Quem dava a deixar... Hoje Southeast. Oito horas da noite, não a talk no Sky, num passam só na Globo Georg, né? Não, rapaz, passa no SBT. Nossa. SBT. No SB... Onde passam só no SB. VTS não. Ô, senhor. Vamos ver à mãe. O Carioca tá passando na banda. Campeão, o Carioca tá passando aonde? É... Olha, senhor. Ei... Vem, entra, hein, que pula. Um jogo bom que ele não viu. Não viu, nem sempre ele vê. É? Daqui, aí depois ele vem aqui, ó. Barba, amigo, barba. Pra acabar o vídeo, não vai mostrar porra. Você tinha que comer pra frente, né, amigo? Ah, fui siné e fez. É, mano. Eu tinha o tempo pra isso, opa, por isso que eu não fiz. Eu tinha o tempo pra isso. Quer ligar mesmo? É claro, rapaz, eu tô aqui pra isso. Ei, calma. Não vai ficar namorado. Então, vamos lá, eu vou ficar perto de você e via pra mim. Não, não cruza o braço aí. Não, eu vou ficar perto de você e me pegar logo, cara. Vai lá, não ganha pra buscar o Limão. Vai lá pra buscar o Limão. Se você não ganha o caolinho, não ganha em troco, não. Vai lá pra buscar o Limão, que tem uma pinga aí. Não. Você perdeu pra caolinho? Perdeu pra caolinho. Ah, não. É! Você sabe quando o cara perdeu pra caolinho? Quando o cara bateu, bate também. Entende? Tá sendo filmado, ó. É. Olha aí, então. E pela posição que tá aqui, tu ganha, ô. Pelo menos que você tá querendo, querendo. Ô, meu dão. Ah, eu tô no forte aí. Eu tô no forte. Vai jogar hoje. Só o Palmeiras vai vir jogar aí contra o Rio Branco. Se o cara não consegue empatar o jogo ainda, eu jogo com você. Eu quero ver se você garantiu que você falou. Eu acho que a gente vai empatar mesmo. Mas eu vou sentar lá agora. Vou sentar na sua cadeira. Vem aqui, né? Se empatar. Eu acho que aí. Ah, eu tô com uma gata. Meu Deus, né? Poder ficar-lhes. O que que era isto de mim? Os poqui. Os poqui. O que jogou cê? Os poqui. O que que deu muito, o jogue? Eu ganho pra você, pô. O que é que tava, hein? O que é que tava, hein? Ele botava aqui, na pele, tudo aqui, ó. Aqui, pega a dama aqui, botava aqui, jogava muito. Não tá vendo nada, Cholim? Você não tava vendo nada, Cholim? Não, você tava perdendo o jogo, porque ele ganhou. Perdi o quê? Ah, perdeu o jogo. Você ganhou um jogo, não. Você ganhou um jogo, não. Você ganhou uma porrada só, pai. Não fala como eu perdi. O que eu tô indo? O que eu tô indo? O que eu tô indo? O 771, o que eu tô indo? E o 7, 7 e 1, hein? 7 e 1, rapaz. Fala, 7 e 1. Fala, 7 e 1. Fala, 7 e 1. Fala, 9 vezes 9, menos 10. Quanto aí? 7 e 1. 23 vezes 3 com mais 2. 7 e 1 também. 9 vezes 9. 7 e 3, menos 10. 7 e 1 também. 7 e 1 também. 7 e 1 é salvador, pra você ter mais... Se insistir mais vezes eu vou ver. E 7 e 1 é salvador. E 7 e 3 é Bahia, hein? Em geral. A maioria. Uma fruta norte. Alcatrinha. Alcatrinha. Alcatrinha e picanha. Saldinha. Alcatrinha e picanha. Maminha. Alcatrinha. Picanha, lasanha. Há. É do jeito que a gente... Irá, hein? Só escolher. Só escolher. Cada um tem um preço. É. Tá feio, ó. É isso aí Tem um alto mais Meu senhor me deu sofrer lá, né bicho? Esse navio aqui deve ser cargueiro. Meu senhor me deu sofrer lá, meu senhor me fica lá. É. Esse cara aqui é daqui. Daqui? Olha aí, meu. Cadê o que? Música 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 Eu sou um médico e tenho certeza que ela está tendo um ataque cataléfico. Cataléfico? 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 Eu sou o namorado dela. Então faça amor com ela agora. Vai, 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 Nelson. Não adoe. Eu e? Eu e Shaolin, rapaz. Não, Shaolin não, senhor. Você tem que passar a sua garilha e não vai passar a sua garilha. Batelecinho. Espera aí, Shaolin. É o barão que eu quero te bater. Você pode sair daqui e não ganha, não. Todo mundo quer bater Shaolin. Eu vou sair ganhando. Eu vou sair ganhando. Todo mundo quer bater Shaolin. Não Shaolin.